Momento de pânico, medo e dor para os feridos. Muita fumaça. Atendimento rápido porque cada segundo é imprescindível no salvamento de uma vítima de incêndio. As cenas são de uma simulação, mas poderiam ser reais. A estrutura montada no maior shopping da região da 44 é justamente para preparar brigadistas, lojistas e a população em geral para um possível incêndio. Se a gente tiver um evento real aqui, a equipe de brigadistas tem treinamentos constantes justamente para isso. Fazer o que? Canalizar essas pessoas, esse fluxo muito grande de pessoas para um local seguro, um local que esteja longe do local do incidente em si. Fazer a contenção desse, por exemplo, que seja um princípio de incêndio. Ele possa combater esse princípio de incêndio para que não se torne um incêndio mesmo, que esse fogo não se alastre. O nosso fluxo realmente é intenso, então essa precaução é muito importante para uma real situação. A lei determina que um estabelecimento tenha brigadistas. A quantidade vai depender do tamanho do local. No momento de pânico, realmente as pessoas ficam apavoradas, né? Então a gente tem esse cuidado, a gente treina a segurança, treina as nossas equipes de manutenção, todo o pessoal de limpeza, então a gente envolve todo mundo no processo, né? Para que a gente, caso aconteça uma situação dessa, a gente consiga fazer o trabalho de evacuação, acalmar as pessoas para que a gente não tenha um problema maior do que o próprio sinistro, caso venha a acontecer. Nos últimos meses, incêndios em bairros mais antigos da capital chamaram a atenção. De acordo com o Corpo de Bombeiros, de 2019 até 2022, foram quase 4 mil registros de incêndio, sendo que só de janeiro a abril deste ano são 298. O mais recente e de grande proporção foi no cinema do antigo Banana Shopping, que pegou fogo provavelmente por conta da fiação elétrica. E por isso que os bombeiros fazem um alerta. O Corpo de Bombeiros tem um serviço de prevenção, um serviço de inspeção, então toda a edificação nossa passa por uma inspeção prévia, ela é uma inspeção que é feita todo ano, e é onde vai haver todos os critérios que vão ser necessários para a edificação ficar segura, na verdade, dar condição de segurança para as pessoas que vão estar ali trabalhando diretamente. A prevenção sempre é o melhor remédio para evitar incêndios e vítimas. Vistorias e investimentos na estrutura sempre têm que ser levados em consideração pelos proprietários de estabelecimentos comerciais. Mas no caso de um acidente, como o da simulação, o Corpo de Bombeiros e Brigadistas estão prontos para agirem com rapidez e precisão. Caso aconteça, a gente tem a ajuda do Corpo de Bombeiros, a gente tem os brigadistas, a gente tem toda a nossa equipe ajudando em caso de pânico os nossos lojistas, os nossos clientes, e tudo vai sair conforme o combinado, então nada vai sair fora do controle. Obrigado. 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 Obrigado.